Eu quero voltar a ser presidente para o meu povo comer, trabalhar, estudar e ser feliz. E eu tenho certeza que isso é possível. Garantir que toda criança acorde, tem um café da manhã para tomar, que as crianças vão para a escola e a escola seja de qualidade. Eu acredito nisso com a mesma fé que eu tenho em Deus. Eu acredito que nós vamos recuperar esse país. Eu quero ver vocês alegres, eu quero ver vocês trabalhando, eu quero ver vocês estudando, eu quero ver vocês amando e eu quero ver vocês gostando da vida. Esse país é possível de construir e nós já fizemos ele uma vez e a gente vai fazer outra vez a partir de 2023. Obrigado.